Mas vai chegar o Ferrares ali pra dominar a situação, quase que ele se complica, hein? Caiu, pediu falta, o jogo tá valendo, tá em jogo a bola. Dudu brigou, ouviu dizia, o bola pra fora. Movimento contrário, tomara que não seja nada, mas me assusta, me assusta, a imagem me assusta um pouco.